O Maníaco do Trianon, o garoto de programa que embebedava, roubava e estimulava seus clientes. Meu nome é Caio e você está no canal da Iconografia da História. O Maníaco do Trianon foi o serial killer que tirou a vida de pelo menos 10 homens entre os anos de 1986 e 89. Ele era um garoto de programa que atuava no Parque do Trianon, na capital de São Paulo. No apartamento de seus clientes, ele os embebedava, imobilizava, estimulava e saqueava e roubava todos os pertences depois de cometer o assinato. Esse criminoso terrível era o paulistano Fortunato Botoné. O rapaz cresceu nas ruas pedindo esmolas e aos 8 anos de idade foi violentado sexualmente por um caminhoneiro. Segundo ele, essa violência fez com que ele desenvolvesse um ódio profundo por pessoas que fossem mais fortes que ele. No início dos anos de 1980, ele encontrou na prostituição uma forma de garantir sua sobrevivência. Em 1987, porém, ele começou a tirar a vida de seus clientes e apropriar dos objetos de valor que eles tinham em seu apartamento. Ele foi preso em 1989 depois de uma denúncia de um jovem que ele tinha ameaçado.